Eu sou Frederico Porto, o assunto de hoje nós vamos falar sobre mudanças permanentes ou duradouras, o que é muito difícil. Nós podemos mudar por pouco tempo e voltar ao padrão anterior. Aliás, isso é muito comum em dieta. 80% das pessoas ganham o seu peso de volta após um ano de ter emagrecido. Então, por que isso acontece? Primeiro, nós temos que ter na nossa mente um conceito que eu chamo do princípio do progresso contínuo. Ou seja, é uma melhora contínua. A gente tem que parar de pensar de maneira estática, ou seja, só emagrecer. Não, eu vou cuidar da minha saúde. Consequentemente, eu emagreço. Então, são pequenos hábitos que, de maneira contínua, você consegue mudar a rota da sua vida. O primeiro passo para conseguir fazer isso é subir a sua régua, é passar a ter um padrão de exigência, de desejo maior do que você tem agora. Então, você sobe a sua régua, você quer um corpo melhor, você quer emagrecer e você faz pequenas mudanças de maneira contínua. Isso é importante. O outro aspecto fundamental para uma mudança duradoura é o contexto. Ou seja, onde você está, as pessoas com quem você anda. Dizem que nós somos uma média das cinco pessoas com as quais passamos mais tempo. Portanto, preste bastante atenção com quem você está andando. Se essas pessoas te jogam para cima, se essas pessoas te aproximam dos seus sonhos ou se as pessoas te jogam para baixo. porque a realidade é criada por onde nós estamos, pelo que nós conversamos. Se uma conversa é negativa, você vai tender a ficar mais pessimista. Se você tem conversas com as pessoas com paisão mais positiva, você tende a ser mais otimista e assim por diante. Pense nisso, coloque em prática. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto